Assista ao trailer de lançamento de Phantom Liberty, o DLC de Cyberpunk 2077, gente, vamos tocar a vinheta. Fala galera do Drops de Jogos, meu nome é Pedro Zambarda, eu sou o editor-chefe aqui do nosso canal e também lá do site Drops de Jogos. Trago mais um Drops News aí com notícias para vocês ficarem por dentro de tudo. Meus queridos e minhas queridas, para a gente não perder absolutamente nada, vamos trazer aí notícias importantes para vocês. Assista ao trailer, meus queridos, de lançamento do Phantom Liberty, que é o DLC de Cyberpunk 2077. Vamos ver o trailer de lançamento e em seguida a gente vai ler essa notícia aqui, importantíssima para todos que acompanham o nosso canal. Meus queridos e minhas queridas, um trailer aqui de um minutinho, vamos lá. O tempo está passando. O Helic vai me matar. Cedo até demais. Eu acho que é isso, jovem. Cometi tantos erros. Fiz coisas terríveis. Diz que é agente especial. Haja como uma. Olha lá o vidro de Zelda. Quando se brinca de gente grande, as consequências são grandes. O que tu faria no meu lugar, Johnny? Tu tá jogando contra os veteranos. Então vai lá brincar. Só não vai cair na deles, hein? Rapaz, que trailer, hein? Sensacional, olha. Phantom Liberty. Olha só. Muito bacana, gente. Da CD Projekt Red. Para vocês ficarem por dentro de tudo, já dá para comprar o jogo. Pelas opiniões que estão saindo na imprensa, pelo visto, ele aperfeiçoou. O Cyberpunk estava muito bugado, né, gente? E agora é um jogo de fato completo. Vamos ver aqui. A CD Projekt Red apresentou o trailer oficial do lançamento de Cyberpunk 2077 The Phantom Liberty, que mergulha profundamente no mundo e na história da expansão do título, explorando temas como lealdade, confiança e liberdade. É possível ver os personagens em ação, incluindo Solomon Reed, interpretado por Idris Elba, e descobrir alguns dos seus perigos que aguardam os jogadores em Dogtown antes do lançamento de Phantom Liberty. O trailer também traz a música tema da expansão Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, interpretada por David Podiciadlo. Phantom Liberty, expansão de suspense e espionagem de Cyberpunk 2077, será lançado para Xbox Series X e S, Playstation 5 e PC, incluindo GeForce Now em 26 de setembro de 2023. Os jogadores assumem o papel de V, o mercenário com melhorias cibernéticas, que se infiltra no mundo de espiões e intriga política, acompanhado pelo agente desligado de suas funções, Solomon Reed, interpretado por Idris Elba. Para mais informações sobre Cyberpunk, tem que acessar o site oficial, seguir o jogo no Facebook, no X, que é o antigo Twitter, e a conta oficial da CD Projekt Red em português no Instagram. E aí é isso, gente. Notícias muito importantes para vocês ficarem por dentro de tudo. A CD Projekt Red é um estúdio de desenvolvimento fundado em 2002, desenvolve e publica jogos para PCs e consoles. Os títulos emblemáticos do estúdio incluem o RPG futurista Cyberpunk 2077, a expansão de suspense e espionagem Phantom Liberty, e a série de jogos The Witcher, incluindo Witcher 3, The Wild Hunt, e suas duas expansões. A CD Projekt Red também criou a premiada série de anime da Netflix, Cyberpunk Mercenários, ambientada no mesmo universo do jogo. Outros jogos desenvolvidos pelo estúdio incluem Throne Breaker, The Witcher Tales e Gwent, The Witcher Card Game. Junto com a GOG.com, loja de jogos que oferece títulos para PC e Mac, a CD Projekt Red é parte da CD Projekt Capital Group, e está listada na Bolsa de Valores da Polônia, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado pela presença de vocês aqui nesse vídeo. Faremos mais vídeos curtos, como esse aqui que vocês estão assistindo. Fiquem atentos aí nas nossas redes sociais, gente. Vida longa e próspera, galera. Boa noite, bom dia e boa tarde para todo mundo que acompanha aqui os nossos vídeos. E até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.